Música Queridos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém! Queridos, sabedores, consenso de que hoje é um culto especial, tem ainda outras programações a ser feitas, além da Santa Ceia. Deixe-me deixar uma reflexão acerca da mensagem voltada para o culto esta noite. Para isso eu quero tomar por base o que o apóstolo São Pedro escreveu. Há uma igreja dispersa, que está no capítulo 1, versículo 18 e obviamente o 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, conforme recebestes os vossos pais. Mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Antes disso, falar um pouco da mensagem, serei bem breve. Quero reverenciar a autoridade civil aqui, ou as autoridades que estão presentes. Queridos, a Santa Ceia é uma comemoração. E esta noite eu quero fazer essa reflexão baseada em que nós comemoraremos, comemoraremos e estamos comemorando este dia e este acontecimento. Então eu gostaria de falar-lhes sobre, eu já saí de um prego. Diga comigo, eu já saí de um prego. Eu já saí de um prego. Quando nós observamos o texto em apreço, o apóstolo São Pedro escreveu a uma igreja, aos cristãos dispersos por todo o império romano. E nós sabemos que estes irmãos estavam vivendo uma forte pressão por conta da fé. Então no meio desta pressão, o apóstolo São Pedro encontra uma mensagem de esperança baseada na ressurreição de Cristo. Quando nós observamos o contexto, no capítulo 1, Pedro escreve e aborda aos irmãos sobre esta pressão, ele aborda sobre o poder protetivo de Deus. Ele mostra para os irmãos, mediante o sacrifício de Cristo, que os irmãos permanecessem firmes, pois havia um poder protetor. Em segundo lugar, Pedro aborda sobre um fogo purificador. Ele mostra aos irmãos, sob pressão, que era necessário os irmãos passarem por aqueles acontecimentos, pois ele fala desta purificação. E quando nós observamos, Laurence Richard diz, quando ele registra e faz uma abordagem sobre estes acontecimentos, ele faz menção de mostrar que as minerações, quando elas purificam o ouro, não é para causar em marco, mas sim para purificar e torná-lo mais valioso. Então Pedro, ele faz uma junção, e em seguida ele aborda a santidade. Ele mostra para os irmãos a necessidade de serem santos. Haja vista que ele, no Antigo Testamento, quando nós visualizamos em um contexto teológico a santidade, a santidade convoca o Israel de Deus para se apartar do mal. E no Novo Testamento, a Bíblia nos ensina que a santidade é nós vivermos uma vida moralmente pura e santa dentro dos pecadores, vivendo no meio de uma geração colúbida. Então Pedro mostra para os irmãos que mesmo sob pressão, tem como ser santo, baseado neste preço que foi pago. Então ele conclui falando aos estrangeiros. Os estrangeiros que estavam espalhados nesta mação, e obviamente sujeitos ao estar, e pagando enormes e grandes impostos. Aí Pedro os estimula que eles não foram resgatados da vama neira de viver, com coisas que eram comuns no mercado de escravo, como a moeda de prata e de ouro. Mas Pedro diz que foi o sangue de Jesus. Então quando nós observamos a carta, nós observamos fazendo uma retrospectiva de Pedro, quando a Bíblia nos mostra que desde a primeira aliança com Adão, que foi quebrada, quando a aliança edêmica ou do Éden, que também foi quebrada, nós percebemos a aliança abrahâmica, a aliança também mosaica, abrangente à lei, a aliança essa que foi quebrada pelos judeus. O interessante é que quando nós observamos o contexto do preço, quando nós chegamos em Jeremias capítulo 31, versículo 31 por diante, o próprio Deus, quando Jeremias vivenciou a degradação moral e espiritual de Israel, então Deus usa a boca de Jeremias para trazer uma mensagem estimulativa a este povo. Quando Deus diz, Eis que vem dias, diz o Senhor, que eu farei uma nova aliança com o meu povo. Ele diz, não uma aliança como é que eu vi com os seus pais, quando os tirei da terra do Egito, e eles invalidaram esta aliança. Ele diz, eu farei uma nova aliança, aonde eu impregnarei nos seus pensamentos, no seu coração, a minha lei, e ninguém ensinará mais a ninguém, nem o maior ao menor, nem o menor ao maior. Esta aliança será uma aliança eterna, e eu jamais me lembrarei dos seus pecados. Eu perdoarei os seus pecados. Quando nós observamos o contexto da Santa Ceia, obviamente visualizando algum contexto bíblico e prático, nós percebemos a necessidade, pois agora com a decepção, com o fragilidade dos judeus, agora Isaías, quando ele vai falar deste procedimento do Calvário, quando ele vai abordar o capítulo 53, ele ratifica, e ele traz uma mensagem mais que estimulativa para os judeus, no capítulo 52, versículo 3. Quando ele estimula, dizendo, sem dinheiro vocês foram vendidos, então sem dinheiro é necessário que vós sejam resgatados. Então, agora, a Bíblia nos mostra que o resgate da nossa alma não dependia mais de poder monetário, de poder secular, de moeda ou de investimentos. Agora, o resgate dependia de poder, de autoridade, de purificação. E a Bíblia mostra que éramos impossíveis, éramos impossíveis de pragar este preço. Então, nós observamos que quando Cristo, ele abentra no cenário, ele vem, ele se despoja, e ele se iguala a nós. O interessante, amados irmãos, é que quando nós observamos, a conotação de Lucas, e de outros, que escreveram o Evangelho, quando eles abordam a cênica da Santa Ceia, da última noite, lá na Páscoa, ele diz que Jesus reuniu os seus discípulos, os reuniu, tomou o pão, partiu, mas antes, ele faz uma declaração íntima, sentimental. Ele diz, muito desejei comer convosco esta Páscoa. Em outras versões, ele diz, eu muito estava ansioso, para comer convosco esta Páscoa. Ora, se partimos da legalidade do Bar Mirtzivá, que era o ritual, que depois, com a criança, com 12 anos, passava a ser sabatinada, pelos crivas, pelos doutores, obviamente, Jesus, como judeu, ele, aos 12 anos, começou a partir dali, frequentar as reuniões solenes. Isso implica dizer, que Jesus, como homem, ele já tinha participado, de mais de 20 festas da Páscoa. Mas essa, ele aborda, que estava ansioso, por aquele dia. Porque naquele dia, ele estava mostrando, para os discípulos, obviamente, posteriormente, a igreja, o preço, e a coragem, que ele teve, de assumir, a nossa culpa, e o nosso pecado. A Bíblia nos mostra, e no decorrer, do contexto histórico, nós percebemos, que acerca, desta aliança, quando ele pega o pão, ele parte, dá-os aos seus discípulos, ou, quando ele pega o vinho, e toma, e dá-os aos seus discípulos, há um contexto histórico, que nos mostra, que este, era o mais alto nível, de uma aliança, entre um judeu, e outro. Este, era o ápice, de uma aliança, que englobava, todo o sentimento, todo o ser. Mas, esta aliança, não era feita, aleatoriamente, esta aliança, ela tinha alguns requisitos, de sacrifício, como, por exemplo, a aliança, era necessário, que, quando o maior, observasse, e quisesse assumir, a culpa, a bíblia, de um escravo, ou de outro, ele precisava, descer, a altura, e se igualar, ao seu, aquele, que era, devedor. Então, quando nós, observamos, quando Paulo, um grande teólogo, ele faz questionamento, e ele faz, alegações, quando ele escreve, a igreja, em Filipe, no capítulo 2, ele faz menção, no versículo 7, por diante, ele faz menção, deste, desta, notoriedade, de Cristo, porque, ele faz, questão, de mostrar, que Cristo, desceu, para se igualar, a nós, para assumir, a nossa culpa, não era, todos, que podiam, e tinham coragem, de fazer isso, e ora, uma dívida, que era, impagável, aí, Paulo diz, que nós, devemos ser, como Cristo, que mesmo, sendo Deus, não usurpou, ser igual a Deus, mas se esvaziou, despojou-se, da glória, para se igualar, nós, tomando a forma, de servo, e servo, obediente, até a morte, e a morte, de cruz, quando nós, observamos, agora, Jesus, era necessário, tomar a forma, de homem, para se igualar, a nós, ele esvazia, da sua glória, e neste dia, ele diz, muito desejei, estava ansioso, por este dia, ele pega o pão, e dá, pega o vinho, e dá, era o ápice, de uma aliança, porque quando, estava em uma aliança, o pão, e o vinho, o negócio, era mais sério, do que o que a gente, imagina, se nós, fizermos, uma visão crítica, e atual, na ótica humana, era óbvia, que a santa ceia, deveria ser comemorada, na ressurreição, após a ressurreição, porque toda, comemoração, ela é feita, depois da vitória, ela é, ajuntamento, de pessoas, aglomerações, para comemorar, algo que conquistou, agora, Jesus, celebra, antes de ir à cruz, ele reúne, na igreja, sabedou, que ia até o fim, e não ia desistir, ele pega o pão, pega o vinho, e dá aos seus discípulos, e disse, este é o meu corpo, que é partido por vós, e este é o cálice da nova, e é pé na aliança, que será derramado por vós, neste ápice da aliança, a história diz, que quando em uma reunião, que quando em uma aliança, o menor, dava o pão ao menor, o maior, dava o sangue, o vinho ao menor, ele estava, fazendo uma aliança de vida, era a mesma coisa, que dizer, o maior, estava dizendo, quando o menor, pegava o pão, e pegava o vinho, o maior, dizia para ele, a partir de hoje, o que é meu, é seu, o que é seu, é meu, a partir de hoje, quem tocar em você, primeiro vai ter que tocar em mim, a partir de hoje, eu e você, somos uma só carne, ou seja, entrelaçado pelo voto, de uma aliança, a minha carne, é sua carne, o meu corpo, é seu corpo, e assim, nós vamos viver, quem fez essa aliança, com o Cordeiro de Deus, quem fez essa aliança, com o Cordeiro de Deus, então, para os céus, ouvi, diga comigo, o que é meu, é de Deus, o que é de Deus, é meu, diga, eu não vivo, mais para mim, mas eu vivo, para ele, esta noite, nós vamos levantar, a bandeira, ensaventada, no Calvário, e vamos dar glória, àquele que pagou, o alto preço, o interessante, e há uma preocupação, particular, da minha parte, é que a minha geração, está esquecendo, da simplicidade, da cruz, mas estamos, preocupados, em pregar palavras, difíceis demais, estamos querendo, pregar palavras, para a Baibop, para garantir agenda, e para uma nova geração, que está buscando, constantemente, o conhecimento, a mensagem da cruz, não dá mais hipope, não dá mais agenda, mas é a mensagem, da cruz, que salva, que batiza, que cura, e que faz, maravilha, Pedro, estava dizendo, é preciso, ser santo, e o preço, foi caro, você está vendo, como vai ser santo, ser a hoje, é necessário, ser santo, permita-me, rudileza, da minha parte, da minha parte, às vezes, da saudade, nada contra, muito pelo contrário, eu estou falando, a história da igreja, e o preço, que foi pago, Pedro, disse, é necessário, mesmo no meio, de uma geração, incrédula, é fácil, tem que ser santo, porque ele é santo, mas vai estar difícil, danado, os nossos antepassados, os nossos cultos, as nossas festas, as nossas igrejas, estou falando, no contexto construtivo, a história, entrando, para não me julgar mal, os nossos altares, não tinha muitos doutores, as nossas igrejas, não tinham muitos, doutores, eles não tinham, a facilidade, que nós temos hoje, do Facebook, do Twitter, do Instagram, o mundo na ponta, o mundo na ponta do dedo, não, eles não tinham isso, mas o que era lindo, é que eles tinham, o mundo debaixo do joelho, o mundo vivia, debaixo do joelho, na igreja, eram os ignorantes, os pro via, os pro moro, os pra rima, que pregavam, a genuína mensagem, da cruz, olha como é, os nossos cultos, os nossos jovens, sabateavam, as crianças, profetizavam, não precisavam, não precisavam, não precisavam, não precisavam, não precisavam, não precisavam, o espírito, tinha liberdade, dica para quem está assolado, mas eu estou alegre, porque já saí do prédio, ele vai à cruz, ele vai à cruz, eu não vou a ter detalhe, eu não quero ser intransigente, a vontade de pregar, mas a lógica, a sabedoria aqui, os homens de Deus me ensinaram, dizem que está já na hora, ele vai à cruz, terceiro dia, ele vai à cruz, e lá será, moído, para quitar uma dívida, que não era dele, agora, três dias, se passa, quando nós observamos, o Charles Winder, ele faz um questionamento, acerca da mandíbula da morte, ele faz, em raque das palavras, ele diz que um dos animais, mais ferozes, que tem a mandíbula mais potente, é o cão pitbull, ele diz que se você, ver um pitbull em ataque, e um matar, quando ele está com a presa da mandíbula, ninguém consegue mais tirar, só se quebrar a mandíbula dele, aí a Bíblia diz, olha o que é que Paulo diz, ninguém quebrou, ninguém venceu a mandíbula da morte, a morte sustentou ele, mas no terceiro dia, a mandíbula da morte, foi tentada, porque Pedro diz, visto, que não era possível, o sustentar, o Deus faz, o ressuscitou, e entre os mortos, e Paulo diz, aos coríntios, aonde está, a morte, a tua vitória, aonde está, a morte, o teu amigão, graças a Deus, pois Jesus Cristo, que nos deu a vitória, a última mensagem da cruz, tetelestai, a palavra tetelestai, é de origem grega, que quer dizer, consumado, liquidado, totalmente, e esta linguagem, era muito usada, quando os soldados, iam da guerra, o mensageiro, vinha na frente, gritando, tetelestai, está liquidado, está consumado, a vitória vem, era usada, no cumprimento, de uma missão, quando o servo, cumpria a missão, chegava, colocava a mão, debaixo, na costa do seu senhor, e gritava, tetelestai, está feio, no termo, de uma obra, de uma arte, ela era muito usada, mas o interessante, era que ela era usada, no processo do mercador, e se imprisa dizer, que quando alguém, comprava algo, que não podia pagar, o mercador, amparado, pela lei, a ordem, ele tinha o direito, de pegar um prego, jogar na tua parede, colocar, escrito, numa página, cheirava, o pedro dos santos, e embaixo, colocava bem grande, devedor, enquanto, eu não pagasse, o prego, estava na parede, você está entendendo, porque Paulo disse, aos conossenses, que havia, uma escrita, de dívida, que era contra nós, na sua ordenação, porque na nossa vida, na parede, da nossa vida, tinha um nome, bem grande, devedor, 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 a última palavra, da cruz, foi, de telestade, Pai, está feito, totalmente, de liquidado, só quem, quem pagava, tinha o direito, maior ainda, qual era pastor, quem pagava, tinha o direito, de ir na parede, tirar o prego, apagar a palavra, devedor, e colocar, muito maior, terrestade, está pago, foi por isso, que Paulo disse, que esta, escrita de dívida, Cristo, com a sua morte, e a ressurreição, atirou, a removeu, da parede, e travou na cruz, está pago, está totalmente, eu não devo mais, então, diga, para quem está sonado, hoje, eu vou ser, e vota a glória, porque eu já saí do prédio, Jesus já me tirou, e colocou, da paga, um ao 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 Obrigado por assistir.